1, 2, 1, 2, 3, 4 É que sou só, super popular Busca é música, eu quero é dançar A rua, a rua, eu gosto é na rua Eu fico com esse papo de querer me educar O futuro é muito bom, mas não dá pra me arrepiar Eu sei que deixa a glória aqui, que me atrapalha Aqui no fundo da rua, que não dá pra segurar Well, 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 well Let a music take a mine True, 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 hallow, true, true Think about it, good to you, hey Well, well, well Tir the wheel for Security And Salvador and Domingo Tisco, 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 Tisco Taisley Música 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 Música